Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem vindos ao vídeo de largada, meu nome é Stick E hoje pessoal, vou contar aqui pra vocês uma notícia que saiu hoje, logo cedo, sobre a transmissão da Fórmula 2 nesse final de semana Previamente, se não me engano, ontem mesmo a Band tinha falado que iria transmitir a corrida de Monza, né, desse final de semana No site dela, em sinais abertos pra todo mundo que quisesse poder assistir Sem precisar assinar uma TV a cabo com uma Band Sport, ou então, uma Band Sport, desculpa, ou então assinar um F1 TV Mas hoje, a assessoria do piloto, a assessoria do Felipe Drogovic, disse que nós teremos sinal aberto na TV também Sim, pessoal, não é só no site, não é só no Band Play, eu acho que é Band Play, né, não me lembro qual aplicativo da Bandeirantes Não é só no Band Sport, no canal Bandeirantes, também teremos a transmissão da Fórmula 2 da etapa de Monza nesse final de semana Teremos a corrida de sábado e também teremos a corrida de domingo Sendo que a corrida de sábado, ela vai ter horário político ali no meio dela, então a gente deve perder uma parte da corrida Mas o final a gente deverá assistir Caso o Felipe Drogovic seja campeão, a gente vai conseguir assistir o Felipe Drogovic conquistando esse título Já no domingo, como a corrida será às 5 horas da manhã, não haverá horário político, nós teremos ela ao vivo na Rede Bandeirantes por completo Ou seja, se o Felipe Drogovic não ganhar no sábado, poderemos assistir por completo o título dele no domingo Só que é o seguinte pessoal, como a corrida é muito cedo, o comunicado oficial da assessoria do piloto diz que também Deveremos ter uma reprise à tarde, ele não garante 100% que teremos essa reprise Então, não pense muito em assistir depois, acorde cedo, coloque o relógio aí pra despertar logo cedo Pra gente poder assistir Felipe Drogovic e Enzo Fittipaldi ao vivo em rede aberta nacional E outra curiosidade nesse anúncio é que a Band também realizará matérias não só sobre o piloto brasileiro Mas com o Felipe Drogovic, então espere uma semana bem especial focada no piloto da MP Moro Sport Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque muita gente tava com dúvida Porque até ontem a Band disse que teria o sinal aberto em seu site, no band.com.br pra todo mundo assistir Mas nada dizia sobre TV aberta, só que hoje em comunicado oficial da assessoria de imprensa Eles nos passaram informação, não só pra mim, não é notícia exclusiva, tá? Passaram pra todos os jornalistas Que sim, nós teremos TV aberta e eu tô vindo aqui em vídeo pra tirar definitivamente essa dúvida pra vocês Claro, se surgir alguma novidade a mais, alguma mudança nisso que seja passada oficialmente pra gente A gente vem aqui e fala pra vocês novamente Se não em vídeo, pelo menos em comunicado aí ou no Twitter Pelo meu Twitter, né? Dan Macarenko Pelo Instagram, dan.macarenko Ou então aqui pela comunidade do YouTube, ok? Mas agora eu quero saber de vocês Curtiram a ideia de assistir Felipe Drogovic e Enzo Fittipaldi em TV aberta, em rede aberta nacional? Sim, não? Digam nos comentários, digam também se vocês vão preparar alguma coisa Vão chamar a família ali pra curtir esse momento Eu aqui tenho certeza que no dia eu vou pedir aquela pizza pra comemorar Porque eu acredito bastante no título do piloto brasileiro da MP Morisport E se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like Se quiser fazer uma doação pra gente, tem um botão valeu demais aí embaixo E cogite também virar membro aqui do grid A partir de R$ 1,99 você nos ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo Então, quer apoiar Enzo Fittipaldi? Quer apoiar Felipe Drogovic? Vamos assistir em TV aberta? Então, venham com a gente Se posicione você também no grid largada Um grande abraço, pessoal E até mais E até mais